Fala aí investidores de criptomoedas de jogos, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de domingão? Gala Games aí R$0,26. Será que a Gala Games também vai disparar na alta? Tá com um mega pivô rumo aos R$0,04. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Ela aqui é ranking 90, são R$908 milhões de market cap, são R$62 milhões de volume nas últimas 24 horas. Supply cada vez mais chegando, tomara que não aumente mais o Supply, né pessoal? Começou com R$7 bilhões, agora tá com R$33 bilhões de tokens, espero que não aumente mais. AutoStory com R$0,82, até lá R$2.956% de alta, tá subindo 3%, subiu 25% nos últimos 14 dias. Deixou aquele mega pivô de alta de semanal, coisa linda de livro. Vamos ver se ele vai se concretizar, porque se ele se concretizar, a Gala Games pode subir até 100%. A gente vai falar sobre tudo isso. Eu sou o Ramaro Criptomoedas, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. A gente vai para mais um dia de batalhas aí no mundo das criptomoedas. E a gente tem criptomoedas de jogos, metaversos e outros, camada 2, que podem explodir na alta. A Gala Games já deixa aí seus indicadores, cruzando para cima, estocástico e RSI, tá? No semanal, o Vortex tem espaço para subir e o MACD também cruzando para cima, voltando a subir. Nós estamos em um momento de início de alta, pessoal. Tá ficando bonito o gráfico da Gala Games. Se você olha o contexto geral, o gráfico para quem está comprado aí perto do 1 centavo, dos 2 centavos, está apontando para uma alta de mais de 100%, tá? Porque se ela concretizar este pivô que ela está prometendo aqui de alta para rompimento de topo, nós vamos ter alta em direção aos 5 centavos, ó, 313. Isso traria uma alta para a criptomoeda, para quem conseguiu comprar no 1 centavo, de mais ou menos 246%. E para quem conseguiu comprar aqui nessa faixa de preço atrasado nos 2 centavos, uma alta de 120%. A Auto Season parece que começou, algumas criptomoedas começam a fazer pivô de alta. Pode ser que ela suba um pouquinho mais? Pode. Pode ser que ela fale? Pode. Porque o Bitcoin pode fazer um pullback. Aqui ele deixou uma onda 1, uma onda 2. Pode vir para uma onda 3 e romper esse 6 a 1 e chegar até bater 6 centavos. Mas vai depender muito do mercado, do fluxo do mercado, se o mercado vai deixar, tá? A banda de Bollinger está bonita aí, está em possível indicação de alta. Espero que ela venha para uma expansão de alta. E se você tira a banda de Bollinger e coloca a novo Intimoku, só tem rompimento da nova Intimoku rompendo o topo aqui desse pivô de alta. E o preço trabalhando acima dos 4 centavos, 400. Tá interessante? Tá interessante. Tem possibilidades de alta em direção a esse rompimento, essas altas de 100%, 200% que a gente volou aqui? Tem possibilidades. Precisa que o preço respeite aí a tendência de alta. Aqui no gráfico diário a gente está formando um pivôzinho. Se romper aqui, bater fundo e romper aqui os 2 centavos, 800. Aí ele vai se desenvolver para alta acima do rompimento da nuvem de Intimoku. O gráfico diário já está precificando uma banda de Bollinger em expansão para alta. E aí você tem as médias móveis todas sendo rompidas para cima e todas se cruzando para cima. No indicador aqui você tem sobrecompra dos estocásticos. MACD subindo, Vortex subindo também no gráfico diário. Mas acredito que se estabilizar ou romper aqui a banda de Intimoku, ela vai embora para a expansão de alta, tá? O preço promete forte e alta. Será? Será que a gente vai ver a Galagames valorizar dessa forma? Será que ela vai explodir esse topo aqui dos 3 centavos e vai buscar lá os 5 centavos? Vamos esperar aí só o tempo irá dizer, tá, pessoal? O Bitcoin também brigando nos 51.600 dólares. Pode ser que ela balance ainda bastante. Mas está subindo no dia de hoje o que importa é isso. O que importa é que ela suba e que os investidores tirem bastante lucro dessa criptomoeda. Então, de olho na Galagames aí, amigos investidores. Eu sou o Raul Mário Criptomoeda. Se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês. Até a próxima e fui.